O tempo do mundo não cabe na gente, sente. O tempo do mundo anda tão diferente, mente. Peguei o carro, me mandei para o Rio de Janeiro. Em três dias eu e Pedro gravamos 12 músicas. Nós gravamos ao vivo dentro do estúdio um clima muito especial. Minhas inflexões influenciavam na interpretação dele e totalmente recíproco. Obviamente combinamos a estrutura da música, mas não havia nem partitura, ele não escreveu partitura para ele. Então ele funciona muito no improviso. Então a gente não sabia exatamente como a coisa ia acontecer e isso era uma grande delícia. Eu acho que a gente está entregando uma alzira macia. Eu tenho a voz grave, acaba tudo ficando um pouco macio também. e com vontade dessa outra palavra que eu amo, gentileza. Entregar com gentileza em tempos tão ásperos e violentos e vazios. Tentar preencher um pouco. O tempo do mundo anda muito ligeiro Eu tenho saudade daqueles beijos Eu tenho saudade daqueles beijos O que é isso?